Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Botafogo e Olímpia, terceira fase da Taça Libertadores da América 2017. E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, acompanha os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí galera, vamos com a equipe do Botafogo, que eliminou o Colo Colo, no geral 3x2. E encara o Olímpia, que venceu o Independiente Del Valle por 3x2 também. É isso aí, vale e vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Lembrando que esse é o jogo de ida e semana que vem teremos o jogo de volta. E vamos aí galera, para a situação do Colo Colo, que vem com o Catino Fernandes no gol. Luiz Ricardo, Joel Carlinhos, Ayrton Silva e Vitor Luiz. Bruno Silva, Ayrton Camilo, Montígio, Roger e Rodrigo Pimpão. Contra o Olímpia de Ascosa no gol. Ferreira, Pelaro, Ganhete e Gimenez. Ribeiros, Montenegro e Benítez. Além de Ortiz Fernandes. É muito tis galera, é muito complicado falar todo o elenco da equipe do Olímpia. E o Fogão já saiu jogando por aqui. E é isso aí galera, peça a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo. Para ajudar a gente ver a semana que os vídeos da Libertadores continuem filmes fortes aqui no canal. Olha o cruzamento, é começando para o gol. No Botafogo, para fazer o primeiro logo na primeira finalização. Cruzamento da direita, cabeça da firma e sem chances para o goleirão. É isso aí, festa da torcida aqui do Engenhão. A torcida do Fogão está meio chateada pela eliminação no campeonato do Carioca. Agora sorri e grita alto pela Libertadores. Botafogo 1, Olímpia 0. E lá vem a equipe do Olímpia, olha o perigo, passe na frente, quem sabe ali empate para fora. Chegou com muito perigo. Lembrando galera, que o gol fora de casa é fundamental por aqui. Gol fora de casa, resolve muita vida e prejudica demais. Por isso o Botafogo não pode sofrer gols por aqui. Camilo, Luiz Ricardo, vem escapando aqui pela direita. Cruzamento lá dentro, tira a zaga da Olímpica. Roger, domina, toca para Bruno Silva, Ayrton. Mandou para Rodrigo, pimpão, Camilo, pimpão. 1, 2, quem sabe é uma tira para o gol, golaço! Para o gol! No Botafogo! Para fazer o segundo por aqui. Que golaço, hein? O pimpão, 1, 2 para o Camilo e encheu a bomba para fazer o segundo para ampliar a vantagem. É o Botafogo querendo ficar tranquilo e favorável para o jogo de volta. Botafogo, 2, Olímpia, 0. É, galera, o Olímpia que foi campeão da Libertadores, se eu não me engano, em 2002. E venceu a equipe do São Caetano, time da capital baulista. E vem trabalhando. Tenta fazer o corte, não consegue. E é isso aí, galera, final de primeiro tempo por aqui. Botafogo, 2, Olímpia, 0. E o Olímpia já saiu jogando. É, pessoal, será que o Botafogo consegue ampliar essa vantagem, melhorar ainda mais sua situação? Quem sabe, olha a batida. Ascona, firme no gol. Roger, lançou o Montijo. Quem sabe, um belo lance dominou o Montijo. Vem trabalhando o Roger. E então, passe no meio. Rasga a zaga de qualquer jeito. Vitor Luiz, tocou para o Rodrigo Pimpão. Vem trabalhando por aqui a equipe do Botafogo. O Camilo tem espaço, a batida, ali o golaço. Gol! Pro gol! No Botafogo! Para fazer o terceiro e que pintura de Camilo. Falou, busca, goleirão, busca que eu quero ver. Chute aqui fora da área de bem longe. Um chute perfeito, bola alta. O goleirão foi nela, mas só foi para aparecer na foto. É isso aí galera, a festa da torcida Rubro. Da torcida Alvinegra. Calma pessoal, Alvinegra. Botafogo 3x0 no placar no placar, não pode vacilar. Tentou, cortou mal, olha o perigo. Lá vem o Olímpia para o gol! Para o gol do Olímpia para fazer um gol perigoso. Muito perigoso para a equipe do Botafogo. O que estava sendo uma vitória excelente e vira uma boa vitória. Pois, o Olímpia agora não precisa mais fazer no mínimo 3 gols. Se vencer por 2x0 o jogo de volta, garante a classificação pelo gol fora de casa. Esse Botafogo gosta de sofrer. Foi 2x1 na fase anterior. Agora vai vencer no de 3. Mas está aí galera, Botafogo 3, Olímpia 1. E lá vem o Botafogo. Tenta dar sequência no lance. Vem chegando com o Roger. Espera a passagem dos companheiros. Tocou para o Montijo. Um 4x1 é excelente. O 4x1 é excelente. O toque do meio, mas o gol para fora. E acaba o jogo por aqui. É isso aí galera, final de partida. Botafogo 3, Olímpia 1. E se você não for inscrito, se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais, beleza? E é isso aí. Não perca o jogo de volta. Não perca as próximas rodadas, a fase de grupos. E é isso aí, canal GM18 está aqui. O melhor time é o seu.